Música Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria! Mês Mariano, um vídeo de Maria por dia, respondendo a todas as indogações e dúvidas que a gente tem. Maria é onipresente? Resposta, não. Como é que então Maria está em todos os lugares, segundo os católicos? Aparece em vários lugares, às vezes está em todas as missas, e de fato ela está em todas as missas. Bom, olha, estar em muitos lugares não é a definição de onipresença. Onipresença é estar em todos os lugares. Maria pode estar, sim, em milhares de lugares ao mesmo tempo, mesmo que ela não esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a resposta a essa pergunta é que as pessoas não têm uma clara definição do que é onipresença, um atributo dado somente a Deus. Onisciência, onipresença e onipotência são atributos dados somente à Trindade Santa, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Onipresença e onipresença é estar ao mesmo tempo em todos os lugares, impossível para uma criatura humana. Agora, isso, em momento nenhum, vai contra a possibilidade da Virgem Maria, pelos méritos e pelo próprio poder de Deus, de estar, sim, em vários lugares ao mesmo tempo. Que é bem diferente, repito, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, respondendo a pergunta, Maria é onipresente? Não, Maria, a Virgem Maria, não é onipresente. Mas, pela graça de Deus, pela força de Deus, ela está, sim, em muitos lugares ao mesmo tempo. Deus lhe deu as condições de ouvir várias orações ao mesmo tempo. Condições e graças dadas por Deus a uma mulher que disse sim. Se Deus lhe deu a maior graça, que é receber no seu ventre o Salvador, Deus também lhe deu várias outras graças. A Virgem Maria. Ela, sim, tem poder, mas esse poder vem de Deus. Ela, sim, pode realizar e ouvir pedidos, mas essas graças da Virgem Maria são, no fundo, graças que vêm de Deus, que têm origem em Deus e que têm fim em Deus. Então, irmão, sim, Maria pode ouvir várias orações ao mesmo tempo, mas, não, Maria não está presente em vários lugares ao mesmo tempo. Esse é o Papo Católico. Se você não viu os vídeos passados, te convido a assistir. São vídeos atemporais. Vídeos sobre fé, sobre testemunho, sobre perguntas que nos fazem e sobre a Virgem Maria. Gostou? Deixe o joinha aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.